Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Madamística. E o tema de hoje é, haverá justiça na minha vida? Então, pensa numa situação aonde você se sentiu injustiçada, aonde você realmente foi injustiçada e a gente vai ver a resposta aqui que o baralho cigano vai trazer pra você, tá certo? Mas antes de começar, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo, deixa o teu like e deixa o teu comentário pra eu saber o que você tá achando das leituras, tá certo? Então, vamos lá. Tem três opções aqui. A primeira é uma patita azul, a segunda é um cestinho com os cristais e a terceira, a bolinha de cristal. Então, pausa o vídeo, se concentra, se conecta aí com a tua espiritualidade, com o teu anjo da guarda e escolhe a opção que mais chama a sua atenção, a opção que toca com o seu coração aí, tá certo? Então, vamos dar início, vou começar aqui pela patita. Vamos ver se haverá justiça na sua vida pra essa situação aí que você tá pensando. Vamos lá, então. Bom, o jogo já vem falando pra você que essa é uma situação bem resolvida aí na tua vida, né? Uma situação que trouxe algum tipo de sofrimento, né? Onde você ficou bastante chateada, pode ter passado aí por um período onde a sua vida virou um marasmo, você viveu momentos de passividade, tá certo? Mas, muito sofrimento envolvido, claro. Mas aqui, o baralho fala que essa sensação já passou, né? Isso já saiu da sua vida, mas ainda assim você, não que você viva, né? Atrás dessa justiça, mas você espera que isso aconteça, né? Que essa pessoa que fez alguma coisa que acabou te prejudicando, acabe pagando por isso, certo? Bom, o baralho fala aqui que não vai demorar e você vai receber, né? Alguma mensagem, algum tipo de aviso, você vai receber alguma solução em relação a essa injustiça que você recebeu, tá? E aí, como é que você tem que agir? Aqui pede pra você ser bastante racional em tudo isso, tá bom? Você precisa trabalhar bastante o seu aspecto mental, né? Eu vejo pelo jogo que já tá bem trabalhado, mas continua firme nisso, tá? Não deixe o emocional influenciar aqui nessa situação Aqui o jogo pede também pra que você procure checar essas informações, tá? Porque aqui você vai saber que aconteceu alguma coisa com essa pessoa Que de alguma forma, né? Aqui é um sim, né? Essa pessoa vai pagar, né? A justiça vai ser feita, você vai saber Mas aqui pede pra que você vá confirmar essas situações Não fique só pela palavra de outra pessoa, tá bom? Bom, então haja com racionalidade, haja com sabedoria E o jogo fala pra você realmente esquecer esse assunto, tá? Por mais que você já esteja bem resolvida, né? Bem resolvido O teu jogo tá pedindo pra você realmente romper com tudo isso, tá? A colheita aí vai ser feita Pra você, essa justiça vai ter um resultado positivo aí na tua vida, tá? Mas não fique vibrando isso, né? Acabou essa situação, ponto, final e enterra, tá certo? Bom, o jogo ainda fala aqui pra você Essa pessoa que tentou Por esse jogo aqui parece que é realmente uma única pessoa, né? Essa pessoa que cometeu essa injustiça contra você Ainda pode tentar, de alguma forma Se aproximar pra pedir desculpa Pra tentar resolver a situação Mas o jogo tá falando que não é uma aproximação sincera, tá? Não é uma aproximação de coração Não é uma coisa que a pessoa realmente tenha se arrependido, tá bom? Então, aqui pede pra você manter a vigilância, né? Por isso que na ação aqui o jogo tá pedindo pra você cortar toda essa situação, né? Inclusive cortar essa pessoa da sua vida Porque te fez muito mal, né? A gente vê esses momentos aqui de sofrimento Que você conseguiu passar Você conseguiu se recuperar Mas ainda assim espera, né? Que algo seja feito Que essa pessoa sofra alguma coisa Mas ainda assim Mantenha longe, tá? Rompa contato mesmo, tá? Elimine essa pessoa da sua vida Porque aqui é um lobo que vai vir disfarçado, tá? É lobo em pele de cordeiro aqui, tá? E é uma pessoa que vai tentar se aproximar Pra causar discórdia Pra deixar você bem aborrecida Bem aborrecido Então evita qualquer tipo de contato, tá? Usa a tua esperteza Usa o teu poder, tá? Mantenha a tua posição Não deixa que essa pessoa tente se reaproximar Porque aqui é uma situação Onde a gente pode falar que Você pode sofrer algo bastante abusivo Com relação a ela, tá? Eu não tô falando só na parte física Mas é muito mais na parte Da pessoa tentar conversar com você Mas te agredir mesmo, sabe? Te humilhar Tenta se reaproximar aqui E tenta te humilhar Tenta te prender de alguma forma Então mantenha a sua posição E não volte pra esse tipo de ciclo Pra esse tipo de situação aqui Que tanto te feriu E que tanto te fez mal, tá certo? Vamos ver um último conselho aqui Pra quem escolheu Ó Bom O baralho tá falando aqui ainda Que é Principalmente com relação ao retorno Dessa pessoa Você pode ficar Indeciso, tá? Essa pessoa pode voltar pra tua vida Tão boazinha E você não sabe Vai ser difícil pra você fazer a leitura Se realmente Ela se Tá tentando se redimir Tá tentando se desculpar Tá bom? Então aqui A grande O grande conselho do jogo É Caia fora, tá? Aqui tá pedindo pra que você Se defenda Essa carta aqui Da hostilidade Ela traz Uma energia muito agressiva Tá? É uma energia Tanto verbal Quanto algo que mexe Muito Muito profundo Aí no teu emocional Então a gente vê que você Passou um período Muito complicado Ali, né? E agora Que a justiça Tá sendo feita Que uma resposta Está sendo dada É Não se deixe envolver Novamente por essa pessoa Tá? Isso aqui me lembra muito Um relacionamento abusivo Onde a pessoa é abusiva É agressiva com você Vocês se separam A pessoa diz que vai voltar A pessoa quer voltar Você aceita A pessoa diz que vai mudar E aqui pode voltar Muito pior Tá? Aqui é um dos casos Tá certo? Mas é Evita Tá? Evita tentar Manter esse contato Quanto mais longe de você Melhor Tá certo? Aqui ainda vem a carta Da comunidade Que é uma carta De comemoração Tá? Então eu entendo Que por mais difícil Que seja essa situação E por mais bem resolvida Que você esteja com você Alguma coisa Pode tentar Te tirar do eixo E alguma coisa pode Te desequilibrar Tá? Mas a carta da comunidade Vem falar que você vai sair Vitorioso com tudo isso Tá? Vai sair Vitoriosa Tem pessoas aí do teu lado Que vão te ajudar Vão te apoiar Nessa situação Principalmente Pra que você Mantenha essa pessoa Bem distante Da sua vida Tá certo? Bom Essa foi A leitura de número 1 Eu espero que vocês Tenham gostado Eu espero que vocês Que eu tenha ajudado vocês Muito obrigada E boa sorte Vamos agora pra Leitura de número 2 Que é aqui O balaio Com as pedrinhas Vamos ver se vai ter Opa Se vai ter justiça aí Na sua vida Nessa situação aí Que você Se firmou Nessa situação Que você Se fixou Nesse momento Vamos lá O pessoal Que quiser Deixar a sugestão De tema aí Nos comentários Tá? Pode deixar Que assim que possível Eu vou gravando E vou postando Vamos lá Bom Aqui Possivelmente Estamos falando Assim pra grande Maria das pessoas Em um relacionamento Afetivo Né? Eu tenho sentimentos Muito fortes Né? É Muito antigos Marcados aqui Nesse jogo Tá? Vai ter justiça? Vai ter justiça Tá? Não na medida Que você espera Ou não da forma Que você espera Tá? Aqui a justiça Vem muito mais Na forma de um Reequilíbrio Aí de uma relação Né? É Às vezes um perdão Que é necessário Tá? Do que propriamente Uma justiça Aonde a pessoa Tome algum tipo De punição Sabe? Onde a gente Pode entender Aí vai que A lei do retorno Haja de alguma forma Tá certo? Então aqui Que sim Tem justiça Tá? É Possivelmente Tá? Isso provavelmente Não vai ser pra todos Mas a gente Tá falando De relações Afetivas Ou relações Que envolvem Muito sentimento Tá? Pode ser Uma relação De amizade Muito forte Pode ser Uma relação Familiar Também Que foi Rompida Que teve Algum tipo De problema E você Se sentiu Injustiçado Tá? Se você Está guardando Aqui o pedido De desculpas De uma pessoa Não vai ter Tá? Você pode conversar Com essa pessoa Ou com essas pessoas Aqui eu entendo Que é mais de uma Tá? Aqui pode ser Um grupo Que se envolveu Nessa situação Principalmente Em questões De relacionamento Afetivo Aqui você Pode conversar Vocês podem Se harmonizar Novamente Tá? Podem se entender Mas pedido De desculpas Aqui Que eu entendo Que as pessoas Que escolheram Isso daqui Tanto esperam Né? Isso Infelizmente Você Não vai ter Tá? Mas tem uma A gente pode falar Que tem Uma espécie De cura Aqui pra você Tá? Bom Como é que você Tem que agir Com essas pessoas Né? E com essa situação Principalmente É Você precisa Mostrar Que a tua vida Andou Né? Que você Que você Se movimentou Que você Seguiu Novos Rumos Aqui Tá? Que você Tem outros Conhecimentos Que hoje Em dia Você tem Outros Interesses Tá? Pra relacionamento Afetivo Mesmo Namoro Casamento Eu não Estou Estou Vendo Um Retorno Né? Pode Ser Que vocês Consigam Conversar E se Reequilibrar Como eu Falei Tá? Mas eu Não consigo Ver Pelo menos Por enquanto Um relacionamento Que retorna Tá certo? Então vocês Vão agir Dessa forma Nessa situação Né? Voltando Aqui O que eu Tava Falando Vocês Vão Fazer As pessoas Entenderem Que as Coisas Mudaram Que a Sua Vida Mudou Né? Que a Sua Situação Mudou Que você Tomou Outros Rumos Né? Que você Foi atrás Aqui De outros Conhecimentos Que você É uma Pessoa Que sim Adquiriu Sabedoria E adquiriu Experiência Com toda Essa situação Que você Viveu Tá certo? Bom O jogo Tá falando Pra você Ainda Assim Que tem Aqui um Reequilíbrio Né? Uma harmonização Aqui Como a gente Fala Né? Pode ter Um relacionamento Um convívio Um pouco Mais tranquilo Ainda assim É pra você Tomar cuidado Tá? Por quê? Porque aqui Ainda vem Desgastes Pra você Ainda vem Perda Vem Muita Perda Principalmente Quando você Perde a sua Energia Sabe? Às vezes você Vai A pessoa Te liga E fala Ah, você pode Vim aqui Eu preciso Da sua ajuda Não sei o que Você vai Você ajuda Você viu Que você Perdeu O seu tempo Aqui Né? E você Sai extremamente Sugado Extremamente Cansado Tá? Então Toma cuidado Tá? Com esse Tipo de situação Com esse Tipo de pedido E com esse Envolvimento Né? Porque aqui Pelo menos Por enquanto Vamos supor Vamos supor Que seja Uma relação Familiar Que vocês Estejam Afastados Que vocês Tenham Rompido Por algum Momento Por algum Motivo Né? Vocês Podem sim Conversar Harmonizar Como eu Já falei Mas A relação Não Não vai Voltar Ao que O que Era Antes Tá? Tô 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 Vendo Uma Pessoa Aqui Que provavelmente Era Muito Útil Né? Onde Ela Vivia Tá? Por mais Que tivesse Algum Tipo De Sentimento Né? Tinha Tinha Uma Utilidade Muito Grande Aqui Né? E as Pessoas Sentem Falta De Você Sentem Falta Da Sua Utilidade Talvez Da Sua Agilidade Da Sua Inteligência Né? Muita Coisa Aqui Faz Falta Pra Eles Faz Falta O Teu Conhecimento Né? Então O jogo Tá Falando Pra Você O Seguinte Seja O Seu Próprio Amigo Tá? Aqui A gente Vem Com A Carta Do Cão Né? A Carta Do Cão Fala Muito De Amizade De Fidelidade De Companheirismo Sim Né? Mas Aqui Esse Conselho Tá Voltado Muito Mais Pra Você De Como Você Agir Como Você Mesmo Do Que Como Você Agir Nessa Situação Tá? Então Caso Aconteça Isso Que O Jogo Tá Falando As Pessoas De Última Hora Ainda Podem Te Ligar Tá? Ai Vem Aqui Me Ajuda Nisso Me Ajuda Naquilo Às Vem Aqui Me Ajuda Naquilo Né? Não Era Uma Coisa Que Você Talvez Fosse Necessária Ali Ou Que Só Você Soubesse Fazer Você Vai Perde O Seu Tempo Volta Cansado E Volta Estressado Tá? Então Com A Carta Do Cão Eu Vou Falar Pra Você É Que Você Tem Que Auxílio É Eu Acho Que É O Momento De Você Priorizar Mais Você Mesmo Do Que Os Outros Tá? Aqui Você Provavelmente Já Se Dedicou Muito Aos Outros E Se Esqueceu Um Pouquinho Então Se Priorize Tá? Seja Leal A Você Se Você Tiver Realmente Que Ter Um Contato Principalmente Um Contato Físico Chama O Teu Anjo Da Guarda Sempre O Tá? E Evita Cair Nessa Isso Aqui Me Remete Muito A Uma Armadilha Sabe? Às vezes A pessoa Quer Você Perto E Não É Capaz De Falar Vem Aqui Porque Sei lá Quero te Ver Eu Estou Com Saudade Eu Posso Ir Até Aí Acho Que Vocês Conseguiram Compreender Essa Mensagem Vamos Ver Um Último Conselho Aqui Para Quem Escolheu A Opção Número Dois É Gente O jogo Veio Aqui No Pará de Cigana A gente Já tinha Indicações Falando De Dinheiro Né E Esse Jogo Aqui Também Tem Uma Mensagem De Dinheiro Tá Eu Entendo Que Nessa Situação Essas Pessoas Que Foram Injustas Com Você Né Ou Essa Pessoa Em Alguns Casos Ela Vai Querer Retomar O Contato Para Saber Muito Como Anda Sua Condição Financeira Tá Se Você Está Ganhando Algum Dinheiro Se Você Está Indo Pelo Caminho Certo Se Você Não Tá Indo Tá Mas Essa Pessoa Vai Rodar Rodar Até Conseguir Tirar Algum Tipo De Informação Nesse Sentido De Você E Claro Não Falem Fiquem Quietos De Forma Alguma Vocês Têm Que Abrir Essa Questão Financeira Tá Mesmo Porque Para Quem Escolheu Essa Opção Aqui Apesar Disso Aqui Vir Como Um Conselho Eu Entendo Que Você Até Esteja Com Alguns Problemas Financeiros Aí Mas Que A Espiritualidade Já Está Te Ajudando Já Está Te Dando Caminho Para Que Você Resolva A Gente Sai De Uma Carta Que Fala De Problemas De Falta De Dinheiro Para A Carta Da Conocópia Aqui Que É Uma Das Melhores Cartas Desse Baralho Que Traz Seus Desejos Vão Ser Realizados Traz Grandes Bênçãos Aqui E Traz Muita Prosperidade Tá Então Com Relação A Essa Situação De Justiça Com Essas Pessoas Siga Aí O Teu Caminho Continue O Teu Movimento E Não Se Deixe Tá Envolver Por Essa Energia Aqui Porque Aqui A Gente Tem A Como Eu falei No Início Apesar De A gente Tem Sentimentos Profundos Antigos Enraizados A Gente Tem Uma Energia Que Ainda Quer Tirar Um Pouquinho O Teu Equilíbrio E O Teu Bem Estar Tá Bom Essa Foi A Opção De Número Dois Espero Que Você Tenha Gostado Gratidão E Boa Sorte Pra Você Vamos Agora Pra Última Opção Que É A Bolinha De Cristal Vamos Ver Se Tem Justiça Aqui Na Sua Vida Gente Não Falei Nas Opções Mas Lembra De Peneirar Lembra De Adaptar Pra Tua Situação Aí Pra O Que Você Tá Vivendo Vamos Lá É Aqui Tá Vindo A Jato Essa Situação De Justiça Né Eu Tô Vendo Que Você Vai Ter Uma Resposta Tipo Assim Pra Ontem Aqui O Movimento Tá Bastante Rápido Essa Opção Aqui Também Traz Muito Mais Forte Que A Segunda Mas Traz Uma Questão Afetiva Também Um Relacionamento Amoroso Né Aqui A gente Tem Um Casal Né Daí Independe Se Você Tem Relacionamento Com Menino Com Menina Você Adapta Pra Tua Situação Tá Mas De fato O que Pesa Muito Aqui É Um Relacionamento Que Vem Do teu Passado Que Provavelmente Esse Relacionamento Terminou E Você Tá Esperando Que Alguma Coisa Aconteça Você Você Esperando Alguma Justiça Né E Essa Resposta Vem Eu diria Pra você A partir Do momento Que Você Está Vendo Esse Vídeo E Até Uma Semana Eu Acredito Que Você Tem Essa Resposta Tá Essa Justiça Que Você Tanto Quer Essa Pessoa Também Vai Tentar Retornar Pra Tua Vida Tá E Vai Tentar Retornar Bem Rápido O jogo Tá Falando Aqui Que Você Tem Que Agir Com Bastante Segurança Com Bastante Firmeza Tá Porque Aqui Eu Entendo Que Houve Pra Grande Maioria Que Vocês Foram Traídos De Alguma Forma Eu Não Vou Falar Só Em Traição Onde A Pessoa Manteve Algum Tipo De Relação Com Outra Pessoa Né Aqui A Pessoa Pode Ter Mentido Pra Você Pode Ter Te Enganado Pode Ter Não Contado Uma História Inteira Então Aqui A Gente Tem Uma Quebra De Confiança Em Algum Momento Dessa Relação Tá E Esse Jogo Tá Falando Que Essa Pessoa Vai Voltar Vai Tentar Conversar Com Você Vai Tentar Te Convencer Só Que Não É Pra Você Confiar Tá Aqui Você Tem Que Realmente Usar A Experteza Porque Essa Pessoa Ela Não É Confiável E Ela Vai Fazer A Mesma Coisa Essa Pessoa Tá Voltando Pra Iludir Você Né Você Acaba Presa Aí Preso Em Um Ciclo Não Consegue Encerrar Essa Situação Então A Justiça Que Você Tanto Quer Vai Acontecer Tá Você Tem Que Agir Aqui Com Muita Experteza Com Muita Sabedoria Você Tem Que Priorizar O Que Você Sente Né Você Tem Que Priorizar Tudo Que Você Passou Diante Dessa Situação Tá E Entender Aqui Que A Pessoa Não Vem De Forma Livre Pra Você De Forma Aberta E De Forma Honesta Tá Certo Bom Qual Que É O Conselho Aqui É Vocês Precisam Ter Muita Força Né Vocês Precisam Ter Muito Domínio Principalmente Um Autodomínio De Tudo Que Tá Acontecendo Porque Essa Pessoa Né Vai Tentar Voltar Aqui Pra Tua Vida Vai Tentar Te Iludir De Alguma Forma Ela Vai Tentar Enfeitiçar Você Eu poderia Falar Tá E Enfeitiçar Com Palavras E Até Enfeitiçar No Sentido Mágico Mesmo Tá No Sentido De De Algum Feitiço De Algum Encantamento Pra Trazer Você De Volta É Então Precisa De Muita Força Tá Você Que Escolheu Essa Opção Deveria Fazer Algum Processo Mágico Aí Mas No Sentido De Se Defender Então Às Vezes Algum Amuleto De Defesa Uma Proteção Energética No Teu Ambiente É Às Vezes Um Cristal Uma Oração Uma Novena Enfim É O que For Da Tua Crença Tá Esse jogo Tá Pedindo Pra Que Você Se Proteja Outra Coisa É Não Se Deixe Envolver Por Essas Situações Né Esses Momentos De Nostalgia Você Lembrando Quando Você Vivia Essa Relação Aí Né E Era Tudo Muito Bom Você Lembra Dos Momentos Bons E Esquece O Ruin Que Aconteceu E Todo Esse Sofrimento Que Essa Pessoa Te Fez Passar Tá Então Aqui É Procura Quando Você Começar A Pensar Nessa Pessoa Pensar Nessa Situação Tá Eu Tô Voltando Muito Pra Um Relacionamento Aqui Porque Aqui Tá Muito Claro Que Quem Escolheu Essa Opção Tá Buscando Justiça Por Um Relacionamento Né Por Alguém Que Sofreu Demais Tá Certo Então Assim Não Se Entregue Procura Tenta Mudar O Foco Tenta Mudar O Pensamento Não Fica Vibrando Nessa Energia De Passado Nessa Melancolia Né Porque Isso Só Vai Te Levar Pro Fundo Do Poço Tá O Conselho Pra Você É Assim É Você Tem Que Procurar Os Sentimentos Verdadeiros Tá Eu Até Entendo Que Ainda Exista Aqui Um Sentimento Forte Envolvido Mas Tem Muita Você Foi Muito Machucado Aqui A pessoa Agiu Literalmente De Forma Infantil Com Você Como É Você Vai Confiar Numa Pessoa Assim Não Tem Como Essa Pessoa Precisa De Muito Amadurecimento Na Vida Ainda Então Busque A Sua Paz Busque A Sua Leveza Não Se Entregue A Esses Momentos De Fragilidade De Instabilidade E Principalmente Sempre Pesar Os Prós E Contras Não Seja Inconsequente Nessa Situação Porque Aqui A pessoa Pode Tentar Te Convencer E Você Realmente Pode Cair Para o Lado Da Inconsequência Então Cabeça Muito No Lugar Lembra De Tudo De Bom Que Você Passou Mas Lembra De Tudo De Ruim Que Essa Situação Te Trouxe Vamos Ver Um Último Conselho Aqui Para Você Olha Eu estou Falando Que Aqui Realmente Essa Opção V Muito Voltada Para Os Relacionamentos Afetivos Aqui Você Vai Ter Uma Vitória Tá Que Você Vai Ter Alguma Conquista Você Vai Ter Um Sucesso E Você Vai Ter Uma Realização E Essa Realização É Em Relação Essa Justiça Que Você Tanto Espera Tá Tá Pra Pra Quem Se Enquadra Nessa Questão Desse Relacionamento Afetivo Que Realmente Terminou Por Conta De Mentira Traição E Essas Situações Todas Que Eu Expliquei Aqui Tem Uma Nova Pessoa No Teu Caminho Tá E Aqui É Uma Pessoa Que Vem Realmente Para Estruturar Um Relacionamento Mas Aqui É Uma Pessoa Mais Madura É Aqui Seria Aquela Pessoa Mais Família Mais Caseira Mais Respeitosa De Boas Intenções Uma Pessoa Que Tem Clareza Nas Emoções Tá Então Assim Não Se Apegue A Essas Pequenas Dificuldades Que Estão Aparecendo Aqui No Caminho Tá Não Tenha Medo Você Vai Ter Que Lidar Com Algumas Situações Um Pouquinho Mais Trabalhosas E Eu Entendo Que Essa Pessoa Do Teu Passado Aqui Que Te Feriu Que Te Machucou Que Foi Muito Injusto Com Você Vai Tentar Travar E Atrapalhar Um Pouquinho A tua Vida Afetiva É Por isso Que A gente Viu Que Saiu Pra mim Quando Sai Chicote Lu É Muito Um Contexto De Magia De Manipulação De Energia Mas Muito No Sentido Negativo Então Você Tem Que Se Defender Porque Você Tá Sendo Avisado Tá E A Como se Fosse A Carta Das Nuvens Ela Só Vem Anunciando Que Você Vai Ter Algum Tipo De Dificuldade Então Presta Atenção Tá Em Tempo De Você Conseguir Bloquear Isso E Conseguir Se Proteger Tá Certo Bom Era Isso Que Eu Tinha Pra Vocês Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Eu Tenha Ajudado A A Gente Se Vê Em Uma Próxima Leitura Próxima